Encontrei ainda. É um prazer e um privilégio estar com vocês essa manhã para compartilhar da Palavra de Deus. Eu sempre falo isso, muita gente não me conhece ainda aqui frente ao microfone, que eu sinto muito mais a vontade sentado ali nas teclas. Vocês ouvem mais os meus dedos do que a minha voz. Mas a Bíblia fala que a gente tem que estar sempre pronto a defender a razão da nossa fé. Então é um prazer e também um privilégio falarmos da Palavra de Deus. Vamos começar com uma palavra de oração? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus nós queremos te louvar, ó Pai, te agradecer por esse dia, essa manhã tão linda que o Senhor nos deu. De já adorarmos o teu nome, Senhor, de já ouvir a tua palavra pelos pastores que aqui falaram. E que o Senhor, ó Pai, continue a usar aqui a minha vida para falar, ó Pai Santo, que está na palavra do Senhor. Que possamos ser fiéis, ó Pai Santo, nas tuas escrituras. Que possamos, ó Pai, te adorar em espírito e em verdade. O Senhor que é o nosso Deus eterno, o Deus que nos criou, quem nos dá vida, ó Pai Santo. E nos dá a tua graça e a salvação em teu Filho Jesus Cristo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu os convido para que nós possamos abrir lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Vamos ler juntos dos versos 33 a 36. Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. Mesmo com o som da máscara, eu convido e mostro a que possamos ler juntos a palavra do nosso Deus, que diz assim. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar uma vez mais. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos traz a tua palavra muito clara, que nos mostra quem o Senhor é e que nós possamos viver de acordo com essas verdades, ó Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, para vocês, quem foram os maiores conquistadores da história? Deixa eu dar cinco segundos para vocês pensarem aí. Podem fazer uma lista com os maiores nomes que se mais conquistaram na história. Se a gente pudesse fazer uma lista, vamos dizer, de trás para frente, olha só a curiosidade que a gente pode encontrar nos livros de história. Em quarto lugar, nós teríamos um grande e famoso, mas que é apenas o quarto lugar. Napoleão Bonaparte. Ele conquistou 2 milhões de quilômetros quadrados entre 1799 a 1815 e morreu em 5 de maio de 1821. Em terceiro lugar, nós temos também um nome muito famoso, Adolf Hitler. Nossa, mas só terceiro lugar, sim. Ele conquistou 3 milhões de quilômetros quadrados e viveu de 1938 a 1945, quando morreu em 30 de abril. Em segundo lugar, mais antigo que eles, temos ali Alexandre o Grande, que conquistou 5 milhões de quilômetros quadrados entre 335 a 323 antes de Cristo. E ele morreu em 10 de junho de 323 antes de Cristo. E em primeiro lugar, pasmem, nós temos Temujin, ou mais conhecido por vocês, por nós, como Gengis Khan, que dominou 20 milhões de quilômetros quadrados na região da Mongólia e da China, entre 1206 a 1227. E ele também morreu em 18 de agosto de 1227. E a gente poderia continuar essa lista ainda falando de Pink e Cérebro, né? Dois ratinhos de laboratório que não conquistaram sequer a gaiola deles. O desenho animado deles teve apenas quatro temporadas. E ele passou de setembro de 1995 a setembro de 1998. E a temporada morreu. Ou você pode lembrar ainda de um outro conquistador. Elvis Presley. Conquistou muitos corações, né? Mas, oficialmente, ele conquistou o coração da sua amada Priscila Presley, se casou com ela em 1º de maio de 1967, e ele morreu 10 anos depois, em 16 de agosto de 1977. Há quem diga que Elvis não morreu. Mas, se não morreu ainda, ele vai morrer. Assim como todos nós. Todos nós que estamos aqui, um dia, nós vamos morrer. E a palavra de Deus, ela continua a falar de grandes homens, como Abel, Sete, Noé, Gideão, Moisés, Josué, Elias, Davi, Daniel, tantos outros mais que você quiser lembrar. Mas uma coisa é característica a eles. Todos foram fiéis ao Senhor. E como que a Bíblia os relata? Diz que eles viveram tantos e tantos anos, tiveram filhos e filhas, e morreu. Meus queridos, mais alguém que é maior do que todos estes aqui. Alguém que é o nosso Senhor, o governador de tudo isso. Aquele que deu vida e que tirou a vida para cada um desses homens da história. Ele viu todos esses homens conquistarem muitas coisas, nascerem, viverem e morrerem. O nosso Deus, ele olha para cada um de nós e conhece já os propósitos de cada um de nós. Não importa quão grande o homem queira ser, quão maiores as conquistas que os homens querem fazer, Deus está olhando para eles. E lá no Salmo 37, a Bíblia fala o seguinte, os ímpios tramam contra os justos e se rosnam contra eles. O Senhor, porém, ri dos ímpios, pois sabe que o dia deles está chegando. O nosso tema hoje, nessa temática que nós estamos estudando agora na Escola Dominical, em classe única, sobre os atributos de Deus, é a eternidade e a autoexistência de Deus. Como já foi muito bem explicado nas aulas passadas, o presbítero Éves, o presbítero Expedito, Deus tem atributos que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis. E hoje nós vamos falar em um atributo que é totalmente incomunicável para com todos nós, que é essa eternidade e a autoexistência de Deus. E a nossa proposta hoje, então, é passarmos por vários versos da Bíblia que demonstram essas características, esses atributos eternos de Deus. Depois nós falamos um pouco sobre esse texto-chave, que é Romanos 11, 34 a 36, e nós finalizarmos, então, falando também um pouco sobre a espiritualidade de Deus, pois não há como falar sobre a eternidade e a autoexistência de Deus com essas características também de espiritualidade, que nós vamos tentar fazer nesse rápido estudo de hoje. E esse atributo de Deus, meus queridos irmãos, sobre a eternidade, nas palavras de alguns comentaristas bíblicos, eles entendem que a... desculpa... a eternidade e a autoexistência de Deus, ela destrava o nosso conhecimento para compreendermos, de melhor forma, os outros atributos de Deus. E tem uma palavrinha que a teologia usa, que é a palavrinha que se chama aceidade. É uma palavrinha que vem do latim, latim ace, o que quer dizer por si. Quer dizer, existir por si próprio, derivar-se da sua própria existência, derivar-se de si mesmo. E a gente vai usar essa palavrinha, então, a aceidade, durante esse estudo, só para vocês se acostumarem um pouco com as palavras, que não é muito normal o nosso vocabulário no dia a dia. E, primeiramente, nós podemos dizer, então, que somente Deus possui autoexistência. Somente Deus tem o início e não tem um fim. Ele não tem início, na verdade, e não tem fim. Cada um de nós tem como fonte da sua própria existência quem? O próprio Deus. É em Deus que nós movemos, é em Deus que nós nos movemos e existimos, como diz Laiato 17. Somente Deus é independente de qualquer coisa. E Ele é o Deus que faz a sua própria autoexistência. Deus não é feito por qualquer coisa ou por ninguém. Independência significa isso, não é? Não depender de nada ou de ninguém para que se possa existir. O teólogo holandês Herman Bavink, ele diz que a autoexistência de Deus pode ser chamada como um atributo primário de Deus. Ele diz ainda que a autoexistência de Deus quer dizer que não há nada acima de Deus. Então, o que estamos dizendo é o seguinte, que as Escrituras ensinam que Deus é autossuficiente, Deus se autossustenta e Deus se satisfaz em si mesmo. Deus é a fonte de tudo o que existe. Deus é vida, Deus possui todas as vidas, Deus é o autor de todas as vidas, seja vida física, espiritual ou eterna. Deus não recebeu vida de ninguém. Deus não recebe nada que seja fora de si mesmo. Parece repetitivo, mas é um pensamento maravilhoso, porque só Deus tem essas características. E considerando a autoexistência de Deus, indo lá no primeiro capítulo, em Gênesis 1, fala o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando? No princípio. Porque antes da criação de tudo isso, Deus já estava lá. Deus sempre existiu. Desde a eternidade passada, se é que a gente pode falar assim, Deus já era um Deus, sem início. Salmo 93, 2 diz o seguinte, Desde a antiguidade está firme o teu trono. Poderíamos fazer então a seguinte pergunta, quão antigo é o trono de Deus? E o próprio verso nos dá a resposta, tu és desde a eternidade. Efésios 1, 4 fala que Deus estava aqui antes da fundação do mundo. E Tito 1, 2 se refere a Deus como antes dos tempos eternos. Daniel 7, 10 diz ainda que Deus é o ancião de dias. Miquéia 5, 2, se referindo a Cristo, diz, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Significando que ele saiu da eternidade para viver aqui no nosso tempo, no nosso tempo limitado. Deus é atemporal, como dizem em Salmo 92. Ele diz, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E conectado então com a aceidade de Deus, está esse aspecto da eternidade e da autoexistência, como nós já falamos. Você e eu, nós temos uma existência para toda a futura eternidade, se estivermos no céu ou no inferno também. A nossa alma continuará viva, a eternidade será aqui no céu, ou no inferno. Mas isso é apenas em uma direção, a partir do nosso nascimento até a eternidade. E Deus já está antes do nosso nascimento. Por isso somente ele tem essa característica. Nós temos o início, como nós já falamos, mas Deus, ele está lá desde a antiguidade passada. Deus existe desde a antiguidade passada, sem ter esse início, como nós já falamos. E não houve nenhum momento em que Deus não existiu. O pastor Arcee Sproul, para ficar mais claro ainda pouco nessa posição que estamos falando, ele argumenta esse assunto de uma forma brilhante, mas a gente tem que parar um pouquinho para entender o raciocínio dele. Ele diz o seguinte, se alguma coisa existe, então alguma coisa sempre existiu. Docei para todo mundo? Precisa um tempinho para racionalizar isso aí. E ele continua dizendo o seguinte, se em algum momento existiu absolutamente o nada, então esse nada não pode ser agora, porque agora existe alguma coisa. Então se existe alguma coisa agora, é porque alguma coisa criou-se agora, e não o nada. É um raciocínio difícil, mas simples também de se entender, que explica muito como Deus se expõe. E ele continua agora falando o inverso. Se há algo agora, então isso demonstra que sempre houve alguma coisa. E aquilo que sempre existiu, não existe por si mesmo, mas sim existe porque alguém o criou. E quem é este alguém, meus irmãos? O Deus vivo, o Todo-Poderoso. Então, desde a eternidade, Deus tem essa sua aceidade, que é a sua auto-existência, não tem início nem fim, como nós já falamos, e ele é o criador daquilo que ainda não foi criado também, porque somente ele tem poder para criar as coisas que ainda não existem. Isaías 43, 10 diz, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se informou, e depois de mim, nenhum haverá. Somente Deus é Deus com D maiúsculo, vamos dizer assim. O autor A.W. Pink é um dos clássicos quando se fala sobre os atributos de Deus, e no primeiro capítulo do seu livro, ele também traz um raciocínio, naquele estilo do Dr. Sproul, no seguinte sentido, Houve um tempo, se é que podemos chamar de tempo, quando Deus, na sua unidade da sua natureza, subsistindo igualmente em três pessoas, estava totalmente só. No início, não havia nenhum céu, onde a sua glória hoje é manifesta. Não havia nenhuma terra, ou anjos, para deter a sua atenção, ou para dar louvores a ele. Não havia universo a ser sustentado pelo poder de sua palavra, não havia nada e nem ninguém, mas somente Deus, e não somente por um dia, por um ano ou uma era, mas desde a eternidade passada, Deus estava lá e estava só. Ele continha a si mesmo, já era autossuficiente, satisfeito em si mesmo, e não precisava de nada. Nem mesmo a criação do universo, dos anjos, do ser humano, que foram chamados à existência por Deus, nem mesmo isso mudou, nem adicionou nada em sua essência. E sua glória não pode ser aumentada, nem diminuída. E ele finaliza assim, Deus nunca esteve sob nenhuma restrição, sob nenhuma obrigação, nenhuma necessidade de criar. E ele escolheu criar, simplesmente por um ato de sua soberania, causado pelo nada, que não fosse ele mesmo. E não foi determinado por nada, mas simplesmente por seu próprio prazer. Como o pastor muito bem falou aqui agora há pouco. Simplesmente para sua própria glória. E porque ele faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, Efésios 1.11 diz, que ele criou simplesmente para manifestar a sua glória. Fecha aspas para o pastor da W. Pink. Para Deus, então, meus queridos irmãos, não falta nada. Nunca faltou nada, e nunca faltará nada para o nosso Deus. João 1.4, falando da segunda pessoa da trindade, ele diz, a vida estava nele. João 5.26 diz, Jesus está dizendo, nas palavras do próprio Jesus, o Pai tem vida em si mesmo. Isso quer dizer que ele possui toda a vida. Ele é a fonte de toda a vida. Ele é o poder de toda a vida. Ele é o autor de toda a vida. E é ele quem pode dar e tirar toda a vida. E Jesus continua ainda em João 11.25, Eu sou a ressurreição e a vida. João 14.6, um clássico, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Paulo diz em Romanos 9.26, que Deus é o Deus vivo, no sentido de que ele é quem é o autor de todas as vidas. Atos 17, capítulo 17, versículo 28, ainda temos que, E a gente chega, então, no nosso texto base de hoje, que é Romanos 11, 33 até 36. O pastor Steve Lawson, ele diz que esse é um dos versos mais transcendentes, majestosos de toda a Bíblia, que ele tinha anotado esse verso no seu púlpito. E para ele, ele acha o seguinte, que não existe nada que esteja fora de Romanos 11, 33 até 36. Ele desafia os seus estudantes dizendo, me traga um pensamento que esteja fora de Romanos 11, 33 até 36. Ele acha que não existe. E analisando, começando lá pelo versículo 34, ele já fala sobre a autoexistência, sobre a aceidade de Deus, dizendo que Deus não é dependente de ninguém e de nenhuma coisa. Romanos 11, 34 diz, Paulo, ele cita o Antigo Testamento, lá em Isaías 40, 13, ele diz, Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Uma pergunta retórica, né? E a resposta é, ninguém. Ninguém dá conselhos ou direção a Deus. Deus é quem dirige. Ninguém dá ideias para Deus. Ninguém ajuda a Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Paulo pergunta. Quem se tornou o seu conselheiro? A quem que Deus consulta? Ninguém. O próprio texto diz, ninguém. Não há nada que venha de fora para dentro de Deus. No próximo verso, Paulo ainda continua, né? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quem deu a Deus qualquer provisão? Quem deu a Deus qualquer poder? Quem deu qualquer coisa a Deus? Ninguém. Nada. Deus já é tudo. Deus é tudo em todas as coisas. O verso 36 é o clímax, então, deste capítulo, dizendo o seguinte, A primeira palavra do verso diz por quê. E por quê sempre precede uma explicação. Este é um resumo dos outros três versos anteriores. Porque ele diz, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Existe alguma coisa além de todas as coisas? Não. Se a Bíblia fala em todas as coisas, é porque todas as coisas são de Deus. O porquê dele, significa que ele é a fonte de todas as coisas. Tudo veio de Deus. Por meio dele, significa que ele é a razão de todas as coisas. Deus é o sustentador. O direcionador de quantas coisas? Todas as coisas. Então, ele diz, para ele. O que significa que ele é o objetivo. Ele é o nosso alvo. Todas as coisas não são para nós. Todas as coisas são para Deus. O Deus eterno. E a gente pode falar ainda de outro modo, né? Porque dele significa que tudo vem da sua soberana vontade. Não há nada que esteja fora da existência de Deus. A gente tem que entender, inclusive, meus irmãos, que até o demônio, Satanás, foi criado pela vontade de Deus. Dele significa que vem da sua própria atividade. É Deus quem age. O por ele fala assim. E o por ele significa pela sua soberania, pela sua própria glória. A gente acaba sendo repetitivo, né? Mas nada se origina de si mesmo. Nada procede de si mesmo. E nada é por si mesmo, se não pelo próprio Deus. É um pensamento muito profundo esse, não é? É uma linha de raciocínio profunda. Eu não sei se você já pensou sobre isso. Eu não tinha pensado tão profundamente até ler este texto e fazer este estudo. Mas se você nunca tinha pensado, você pensou agora. Esse pensamento profundo, com certeza, adentrou o seu ser. Provérbio 16, 4, diz que Deus fez até o perverso para o dia da calamidade. O propósito principal do universo não gira em torno de nós. Gira em torno da eterna e autossuficiência e da existência de Deus. A aceidade de Deus ainda, ela é citada lá em 1 Coríntios 8, 6, que diz, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por ele. Todas as coisas são dele, por ele, para ele. A gente pode falar que é uma cosmovisão de preposições, de, por, para, pelo. A gente podia fazer um estudo só sobre essas preposições, mas fica para uma próxima oportunidade. Porque Colossenses 1, 17, se referindo a Cristo, ele diz o seguinte ainda, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele criou do nada, Ele sustenta o universo com suas mãos, Ele sustenta as leis da gravidade, as leis da termodinâmica, todas as providências provêm do nosso Deus. Ele mantém todas as coisas funcionando com as suas próprias mãos. Às vezes as pessoas dizem, nesse nosso tempo, olha, a gente vai acabar com esse mundo, a gente vai soltar um vírus mortal, e vamos acabar com tudo. Não, as pessoas não vão acabar com tudo. Porque só tem o poder de acabar com tudo daquele que criou todas as coisas. E quem criou não foram as pessoas. Não foram aqueles que estão vivos agora querendo poder em suas mãos. Não foram aqueles que passaram no passado e quiseram ter o poder e conquistar milhões de metros quadrados nesse mundo. Mas somente Deus é que é eterno, suficiente e poderoso para criar e também para destruir todas as coisas. Deus, lá em Isaías 48, 3, quando Ele estava desafiando os reis daquela época, Isaías diz, as primeiras coisas desde a antiguidade eu as anunciei. Sim, pronunciou-as à minha boca. Eu as fiz ouvir. De repente, agi e elas se cumpriram. Deus usava os profetas para poder cumprir as suas profecias e mostrar que Ele tem poder na eternidade. Um exemplo que é muito pequeno para a grandeza de Deus, mas é que Deus consegue ver este mundo como se fosse um rolo de filme. Não sei se todos aqui já puderam ver, ainda mais hoje em dia que as coisas estão ficando cada vez mais distantes, coisas físicas. Mas um rolo de filme que não vai passar no cinema, a gente tem vários quadrinhos que são enrolados do início até o fim e você então começa a ver quadro por quadro. Então, o filme é passado assim, quadro a quadro. Mesmo o computador, creio eu, que eles fazem dessa maneira, cena por cena, quando a gente vai editar. A gente vê essa vida quadro a quadro. Nós somos espectadores. Deus vê o rolo como se fosse tudo transparente do início ao fim. Ele já conhece o início, o meio e o fim de toda essa história. Para Deus, é como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo momento, pois ele consegue ver o rolo transparente de ponta a ponta. E nós fazemos parte de quadro a quadro. Um dia nós nascemos, um dia nós fazemos parte desse filme, dessa história, e um dia nós morremos. E quem está lá assistindo tudo isso? O nosso Deus. O Salmo 35, 9 diz que Deus é o manancial da vida. Toda a vida está fluindo por meio dele. Jeremias 2, 13 diz que ele é o manancial de águas vivas. Não há águas fluindo para Deus, mas todas as coisas estão fluindo e toda a vida vem de Deus. Lá na cidade de Londres, na abadia de Westminster, essa mesmo que você pensou, teve um pastor chamado Martin Lloyd-Jones. E antes desse pastor, Martin Lloyd-Jones, teve outro pastor que foi lá também, que foi o pastor de Camp Morgan. Um dia, esse pastor de Camp Morgan estava falando sobre a grandeza de Deus. Então ele pregou um sermão maravilhoso, citou vários textos da Bíblia, mostrou quão grande é o nosso Deus. Aí diz o testemunho que no final chegou uma senhorinha, uma londrina bem baixinha, pequenininha, com uma vozinha bem fraquinha, e falou assim, que sermãozinho bonitinho, meu querido pastor. Então assim, imagino que para ele aquilo não foi o melhor dos elogios, né? E ela falou o seguinte, pastor, eu sempre oro por coisas grandes na minha vida. Eu sempre oro por coisas maravilhosas demais que Deus faz em mim. Meus problemas são imensos, pastor, eu oro por coisas grandes, mas eu não tenho o costume de orar por coisas pequenas. Será que eu posso orar por coisas pequenas? Aí o pastor também inverteu, né? Ele falou, olha, minha querida, não há nada na sua vida que seja grande. A grandeza é só de Deus. Então tudo que você orar, tudo que você pensar, não chega sequer a um milímetro da grandeza e da existência de Deus. Mostrando para aquela senhora quão grande é o nosso Deus e qual o respeito que nós devemos ter, a honra que nós devemos dar a esse nosso Deus. Isaías 40 diz que as nações são como uma poeira em uma balança. Então, os nossos problemas, o que eles são? Se as nações são como uma gota de areia em uma balança, o que será a nossa vida comparado a esse grandioso Deus? Mas eu não quero que vocês me entendam mal, queridos, porque nós também somos de vital importância para esse Deus grandioso, esse Deus eterno. Ele deu o seu imenso amor por nós. Não há nada difícil, não há nada impossível, não há nada que esteja escondido desse nosso Deus. Deus faz tudo em nossa vida sem esforço algum. A Bíblia fala que Jesus Cristo vende as nações apenas com o sopro de sua boca. O que seria, então, dominar todas essas nações que foram criadas pelo próprio Deus e amar a cada um de nós e colocar as nossas vidas nas próprias mãos desse Deus que é eterno, desse Deus que é grandioso, mas que mostrou o seu imenso amor por nós. E, para a gente finalizar, como nós falamos antes, nós podemos falar, então, um pouquinho sobre as características da espiritualidade de Deus. O pastor também, a W. Tozer, ele diz o seguinte, eu creio no conhecimento do santo. Ele diz que a palavra mais pesada em qualquer idioma dessa terra é a palavra utilizada para Deus. E a palavra mais poderosa em qualquer língua, que se você for pesquisar com os linguistas, é a palavra usada para Deus. e a razão de tudo isso é o quê? É porque Deus é o ser mais poderoso, é o que tem mais peso na realidade deste nosso universo criado por ele. O pastor Arceis Pro, uma vez mais, ele diz que este estudo sobre os atributos de Deus, na teologia, é chamado de teologia propriamente dita ou teontologia. Para quem não foi no seminário ainda, os termos são mais difíceis. Mas, na teologia, a gente pode ter, assim, a bibliologia, a teologia propriamente dita, como falamos aqui, a cristologia, a pneumatologia, antropologia, angiologia, hermitologia, soterologia, equilologia e escatologia. Essas são as dez áreas da teologia. O estudo sobre a Bíblia, o estudo sobre Deus, o estudo de Cristo, do Espírito Santo, dos anjos, incluindo Satanás e os demônios, o estudo do homem, do pecado, o estudo da salvação, da igreja, o estudo das últimas coisas e o estudo dos últimos dias. E, no meio desses estudos, há o estudo da teologia sistemática. E o pastor Sproul, ele diz o seguinte, que a teologia propriamente dita, que é o estudo da autoexistência de Deus e dos atributos de Deus, da trindade e dos decretos eternos de Deus, é como se fosse uma chave que destrava a nossa cabeça para todas as outras áreas da teologia. Então, por ele, nós devemos entender, primeiro, quem é Deus, quem é a trindade, quais são os atributos de Deus. E, uma vez sedimentados esses conhecimentos na nossa mente, nós temos, então, a nossa mente totalmente aberta para entender ainda mais essas outras áreas da teologia. E essa se torna, então, a cosmovisão pela qual nós vemos este mundo através da palavra de Deus. Nós não podemos entender a Bíblia como ela é, como a recebemos, o Filho, o Espírito Santo, a graça de Deus, a Igreja, o corpo de Cristo, se nós não entendermos a eternidade e a autoexistência e os atributos eternos de Deus, como estamos estudando aqui nessas manhãs. E, falando sobre a espiritualidade de Deus, então, nós temos quatro pontos que nós podemos falar para fechar esse estudo sobre a espiritualidade de Deus que se relacionam com a sua eternidade e a sua autoexistência. Primeiro, Deus é imaterial. E, quando eu digo material, não quero dizer que Deus não tem importância. Pelo contrário, é que Deus não possui substância imaterial. Deus não é matéria, como esse púlpito aqui. Deus não tem um corpo físico. Deus não é de uma substância qualquer, senão um espírito, porque Deus é um ser espiritual. Deus não está fechado em lugar algum. João 4, 24, que diz que Deus é espírito. Então, aqueles textos da Bíblia que querem dizer o Toro, mas tem textos da Bíblia que falam sobre as mãos de Deus. Lá está aí, em 65, 2. Ou falam sobre os pés de Deus, como está lá em Gênesis 3, 8. Ou sobre os olhos do Senhor que estão abertos dia e noite, como lá em 1 Reis 8, 29. Ou sobre os ouvidos do Senhor, como a gente vê lá em Nemias, capítulo 1, do versículo 11. Seria essa uma contradição da Bíblia? Não, de forma alguma. Essa é uma figura de linguagem conhecida na teologia como uma expressão antropomórfica que apresenta a Deus para nós com características de ser humano, para que nós pudéssemos entender um pouco mais de Deus se referindo a nós. João Calvino diz que Deus é infinito e nós somos finitos, limitados. Então, para que um Deus infinito se comunicasse com homens finitos como nós, ele precisou descer ao nosso estágio bem inicial e falar conosco, Calvino usa essa expressão, como se fosse um pai falando com o seu bebê. A gente não usa termos muito complicados com as crianças, a gente não usa de ideias muito elaboradas. Então, Deus faz a mesma coisa. O conhecimento de Deus é tão alto, é tão sublime que ele tem que se expressar de forma que nós, seres humanos criados por ele, possamos entender. Assim como nossos filhos que vêm de nós possam entender nós como pais quando damos instrução para os nossos filhos. Então, quando a gente fala dessa antropomorfia bíblica, quando a Bíblia fala de os olhos do Senhor, ela está dizendo que Deus vê todas as coisas. Deus está em todos os lugares. Os ouvidos do Senhor significam que Deus ouve todas as coisas. E as mãos do Senhor significam que Deus está intervindo ativamente. Os braços do Senhor significam que Ele é todo poderoso e pode abraçar todo este universo, o universo que foi criado por Ele. Então, Deus é um ser espiritual ou então nós não teríamos outro atributo de Deus que é a sua própria onipresença. Deus não está limitado a nada, como nós já dissemos. Por isso, Ele é um ser imaterial e consegue estar presente com o seu conhecimento em todos os lugares. Segundo, Deus também possui personalidade. Você pode pensar, Deus é Espírito, então Ele não se comunica com ninguém? Não. Deus também possui personalidade, apesar de ser um Deus imaterial. E por essa personalidade, nós não estamos dizendo que Deus não se revelou como uma coisa. Deus não é um objeto, mas Deus se revela como? Como eu sou, como uma pessoa. A gente fala das três pessoas da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É alguém que é vivo, não é uma força impessoal, como outras correntes de outras religiões entendem por aí. Como se fosse a natureza, algo criado do nada e está aí imaterial que você deve adorá-lo. Não. Deus se revela como uma pessoa que se comunica conosco. Deus tem mente, Deus tem emoções e Deus tem vontades. Uma pedra não possui mente, uma pedra não possui emoções, a natureza não possui a sua própria vontade. Mas Deus é sábio, Deus pensa, Deus raciocina, Deus compreende, Deus compara, Deus julga, Deus analisa, Ele mede todas as coisas e conhece cada um de nós. Deus é brilhante, Ele não está brincando no céu sem qualquer conexão de nós aqui. A mitologia grega fazia essa separação, de que a espiritualidade estava lá em cima, a materialidade aqui embaixo e uma não poderia se juntar com a outra. Por isso, era tão incompreensível para os gregos na época Jesus Cristo ter se tornado homem. Como que um Deus sai de um ser espiritual e vem para algo que é material e ainda mais um Deus morrer. Não, eu não aceito isso. Justamente porque não aceita essa loucura que Deus quis se manifestar assim para mostrar que Ele pode todas as coisas. Deus sente, Deus ama, Deus odeia, tem prazer, se entristece, escolhe e é Deus quem determina todas as coisas. Eu não determino nada, eu não declaro nada. É Deus quem declara, faz e determina todas as coisas. então como um ser imaterial e um ser espiritual, João 4,24 diz que Deus é espírito e os seus adoradores devem adorar em espírito e em verdade. Terceiro lugar, Deus é um ser também invisível. Deus está neste templo, neste momento. Deus está aqui no nosso meio. Ele está tanto aqui quanto no céu. A inteireza de Deus está presente na nossa casa, está presente na casa do nosso irmão. não tem como separar as partes de Deus. Deus é inteiro em todo o seu ser, em todos os lugares, mas de forma invisível. Alguém já chegou para você e falou assim, olha, eu vi a Deus. Alguém já falou isso para você? O pastor John MacArthur, ele conta uma de suas histórias, dizendo que no final do culto também um irmão chegou para ele e falou, pastor, eu estava lá no meu banheiro, estava fazendo a barba de manhã, tranquilo, para ir para o trabalho e de repente, pastor, sabe o que aconteceu? Eu vi a Deus. Aí o pastor, ah é? Você viu Deus? E você continuou se barbeando? É impossível, você ver a presença de Deus e continuar da forma que você está. É impossível ver a Deus e é impossível permanecer da forma como você está se você imaginar a presença de Deus. A Bíblia fala que quando Deus foi se revelar para Moisés, ele ficou atrás de uma montanha, atrás de uma rocha, ele teve que cobrir Moisés com as suas próprias mãos, então passou uma luz, passou uma outra luz, em outro filtro de luz, em outro filtro, em outro filtro, e Moisés teve que ficar de costas e Deus passar de costas porque a presença de Deus é tão gloriosa e a gente não consegue ver esse Deus infinito. Então se a Bíblia relata a presença de Deus de forma invisível, quem somos nós para dizer que algum de nós viu a Deus? Somente viu a Deus aqueles que estiveram com Jesus Cristo, que era o próprio Deus encarnado, a única manifestação material do nosso próprio Deus. João 6, 46, sobre esse tema, ele fala, não há alguém que tenha visto o Pai. Colossenses 1, 15 diz, Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Você não pode ver o Deus invisível. E é justamente isso que significa ser invisível, não poder ser visto. 1 Timóteo 1, 17 diz, assim ao rei eterno, imortal, invisível. 1 Timóteo 6, 16 ainda diz, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. O nosso Deus ainda, irmãos, é um Deus infinito. que significa literalmente isso, como nós já dissemos lá atrás, um Deus que não tem restrições, não tem limitações físicas, pois ele está acima de tudo, ele está além de qualquer um de nós. Jó 9, 10 diz, o Deus que faz grandes coisas que não se pode esquadrinhar e maravilhas tais que não se pode contar. Jó 11, 7 diz, você pensa que pode descobrir os segredos de Deus? Não, a gente não pode. Podemos descobrir os limites de Deus? Não, porque Deus está muito acima de nós. A Bíblia fala que Deus está acima das alturas das alturas. E é isso que significa a palavra céu, né? Céu significa altura. Então, estar nos céus dos céus significa estar acima das alturas das alturas. Veja como a Bíblia quer se expressar dessa forma repetindo a expressão mais de uma vez. No Salmo 145, 3, nós cantamos, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A sua grandeza é insondável, além dos limites do nosso entendimento. Isaías 24, 49 diz, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, o que significa que Deus é incompreensível excedendo os limites das nossas capacidades de entendê-lo. Essa espiritualidade de Deus, então, que é um Deus invisível, imaterial, infinito, imenso, apesar de tudo isso, lá em 1ª reis, 8, 27, dizer que até os céus dos céus não podem se conter, Deus vem e está aqui nessa igreja. Deus sai daqui de dentro com você para a sua casa. Deus estava no carro. Se você pegar um avião daqui para Nova Zelândia, como o pastor disse, Deus estará esperando você lá na Nova Zelândia. Deus esteve com você dentro daquele avião. Onde quer que você esteja, por tudo que nós estudamos aqui, Deus é Deus e está presente com essa característica da sua eternidade e a sua autoexistência sem depender de nada e ninguém para que ele possa existir. Mas, ainda assim, meus queridos irmãos, no seu filho Jesus Cristo, Deus se fez carne, habitou entre nós, viveu no nosso tempo, morreu no nosso lugar e voltou para a eternidade para preparar um lugar com ele nos céus. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque podemos ler a Tua Palavra, podemos ver, Pai Santo, que o Senhor deixou muito claro todos os atributos do Senhor por vários autores da Bíblia, Senhor. Obrigado que podemos percorrer as Escrituras, Pai, e entender que o Senhor é Deus e o Senhor se manifestou para cada um deles e para cada um de nós da mesma forma, com as mesmas características e pela fé podemos crer, entender e ver a manifestação da Sua Glória como um Deus eterno e autoexistente. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá vida. Obrigado que nós não temos autoexistência, mas dependemos de Ti. Obrigado que nós não precisamos, Pai Santo, determinar nada em nossa vida, caminhos, Pai, direções, no sentido de que o Senhor é quem domina tudo e já escreveu tudo. Na Tua Palavra já diz que todos os nossos dias já estão escritos e determinados pelo Senhor. Obrigado, porque o Senhor é Senhor, Pai, o governador das nossas vidas e nos faz entender, Pai Santo, que essas verdades possam mudar o nosso modo de agir, de pensar e de viver para com o Senhor e para com os nossos irmãos também, amando-os como o Senhor os amou. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom domingo, bom almoço para todos e aos que puderem a gente se vê mais tarde no Curto às 18 horas. do Bênin, �